Olá, você está no canal Bruna Guttstein. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve e já deixa seu like. E hoje eu vou te falar quais são os 10 mandamentos do mundo, segundo São Luís Maria Grião de Monfort. Quer saber? Vem comigo! Conhecer bem o mundo, acompanhando o século. Viver como homem honrado, contentando-se apenas com as aparências. Orientar bem os negócios, tomando o dinheiro como o fim último da vida. Guardar bem os pertences, ignorando a caridade. Procurar sair do anonimato, adiantando-se na vida com ambições e ousadias. Procurar fazer amizades importantes, sem se preocupar em obedecer a consciência, que nos adverte sobre as más companhias. Frequentar a alta sociedade, andando sempre atrás de pessoas em evidência. Comer e beber bem. Cultivar o bom humor, mesmo diante toda sorte de prazeres culpáveis. Rejeitar a piedade, religião, obra de caridade e outros ofícios devotos. Não tem como servir ao mesmo tempo a dois senhores. Não tem como habitar na mesma alma a sabedoria divina e a sabedoria humana. A loucura da cruz é desprezada e rejeitada pelo Espírito mundano. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor. Que Nossa Senhora nos ajude a amar o Seu Filho cada vez mais e rejeitar o Espírito mundano. Que nós possamos ser cada vez mais de Deus. Que nós possamos cada vez mais buscar as coisas do alto. Me conta aí nos comentários se você já conhecia quais eram os 10 mandamentos do mundo. E me fala aí, qual dos 10 você acha que nós caímos mais? Que Nossa Senhora te acompanhe e guie sempre pelo bom caminho. Um beijão. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.